Ô, Fernando Tupan, eu já vou mudar de assunto com você, porque afinal de contas, né, a gente vai falar de política já, Tupan? Queria que você contasse pra gente da presença do ex-presidente Bolsonaro aí em Curitiba. Conta pra gente, fez discurso, 20 minutos, fez umas críticas? Pois é, Paulo Caetano, o Lula ficou com a orelha queimando, olha, e o discurso dele foi bastante coerente, assim, e pregou que há uma tentativa de esmagar a direita pra não sobreviver até 2026. Mas pelo que eu vi lá, Paulo Caetano, na Assembleia Legislativa, o ex-presidente Jair Bolsonaro está bem forte. Se a gente for projetar o que aconteceu aqui e projetar pra todo o Brasil, olha, Lula não vence na próxima eleição, porque está todo mundo insatisfeito com o que ele vem fazendo, ele precisa mudar um pouco. E uma das coisas que o povo está insatisfeito, ficou evidente naquilo que durante a sessão de entrega do título de cidadão honorário do Paraná para Jair Bolsonaro é a perseguição política, tanto que aquelas palavras de ordem da direita contra Lula foram repetidas. E quando o Bolsonaro chegou a ganhar, Paulo Caetano, uma camisa do Atlético, um kit do Atlético entregue pelo jogador Pablo, foi bastante tietado pelos deputados e ele trouxe uma boa notícia pro delegado Jacoboz aí que vai fazer dupla com o do Carmo, que ele ou o general Braga Neto estarão em Maringá no próximo ano pra impulsionar a campanha do PL aí em Maringá. Mas Paulo Caetano, no domingo também teve, é, domingo, no sábado teve o encontro do PL Mulher com a presença da Michelle Bolsonaro e que eu saí de lá com uma certeza. A Michelle Bolsonaro vai disputar a eleição de 2024 caso o Sérgio Moro seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando ela subiu pro palco, Paulo Caetano, aproximadamente 3, 4 mil pessoas começaram a gritar senadora, senadora, senadora. Na sexta noite eu conversei com o ex-deputado Paulo Martins, que foi candidato do PL na eleição do ano passado e ele não sabia e não tinha sido comunicado nada que a Michelle Bolsonaro viria oficialmente morar aqui em Curitiba. Mas o que a gente viu é o seguinte, ela deu uma voltinha por Curitiba, olhou alguns bairros e gostou bastante do Batel e do Portão. Por que ela gostou? Porque ali tem duas grandes igrejas da PIB e ela é seguidora dessa vertente da igreja, é, é, da igreja dela. E eu estou vendo, Paulo Caetano, a eleição vai pegar fogo em 2024 e o PL deu uma demonstração de força, levando aproximadamente 4 mil mulheres em um tradicional ponto de reuniões políticas aqui no Paraná e que reúne muita gente, muita gente, Paulo Caetano. E o que me chamou a atenção é o seguinte, é a paciência da Michelle Bolsonaro em tirar foto com todos aqueles que vieram para o evento dela. Ela deve ter ficado aproximadamente 3 horas dando autógrafo e tirando fotografias. Paulo Caetano, o PL vai chegar arrebentando em 2024 pelo que eu vi.